Quer aprender a desenhar? É bem mais fácil do que pode acreditar. Pegue o lápis e sua imaginação. Papel, borracha e começa a diversão. Vamos aprender a desenhar um dinossauro, um T-Rex, em forma de cartum? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, é fazer um triângulo caindo para a esquerda. Triângulo pontudo, tá? Um triângulo, tá vendo? Você acha que é bem alto? Aqui na ponta eu vou fazer um círculo, mas o círculo vai ter o tamanho do triângulo. Pego no dedo aqui, deixo bem fixo o dedo, marco lá em cima. Agora eu faço um círculo aqui. É bom a gente utilizar o dedo como régua, né? Pelo menos, mesmo que ele não seja preciso, ele te dá uma noção de tamanho. Olha aí, beleza? Olha só, vou dividir agora esse círculo em quatro partes, porém, vejam só, na minha horizontal ele não vai ficar retinho aqui não, tá? Essa parte de cima aqui, eu vou dividir ao meio também, ó. E esse pedaço aqui, ó, eu vou jogar ele para frente aqui, ó, mesmo tamanho, ó. Esse pedaço aqui, tá vendo? Feito isso, olha só, presta atenção, agora eu vou dividir ele na vertical tortinho também. Esse aqui é o meio, né, do nosso círculo. Presta atenção, gente. Daqui até aqui, essa distância, eu vou calcular agora o meio dessa linha, que é mais ou menos aqui. Tá vendo aqui, ó? Vai ser aqui, ó. Eu vou puxar agora de lá, passando por aqui, vindo até aqui, até metade aqui, ó. Isso aqui vai ser o focinho, ó. Vai fazendo curva, até chegar lá na ponta. Esse aqui é o focinho, pode arredondar um pouquinho mais lá. Esse aqui é o focinho do nosso T-Rex. Usando essas referências, ó, fica fácil de desenhar. É só você dar referência certinho, tá vendo? Tá vendo, ó? Meio daqui, metade disso aqui, eu faço isso aqui. Né? Não tem muita dificuldade, não. Nesse espaço aqui agora, gente, ó. Presta atenção nesse espaço aqui. Eu vou dividir o meio também, ó. O que eu vou colocar aqui? O olho do T-Rex. Um do lado de cá, o outro do lado de lá. Já começou a aparecer um personagem bacana aí, né? Por cima do olho, eu vou fazer aquela testinha, né? De lagarto. Pode fazer um tracinho aqui. Olha só, gente. Pra não ficar redondinho aqui, redondinho, a gente pega essa pontinha aqui, ó. Faz um risquinho mais reto. Aqui também, até aqui. E daqui pra lá, a gente vem tirando um pouquinho, tirando um pouquinho só, tá? Um pouquinho curvo assim, mas menos curvo. Pra ver essa carinha de lagarto pra ele. Até aí tudo bem, né? Vamos agora fazer o corpinho dele. Lembra dessa linha aqui, ó? Vamos achar o meio dessa linha. E cortar assim, ó. Seguindo, né? Seguindo o ângulo aqui. Aqui eu vou fazer a mãozinha dele. A mãozinha dele não é exatamente no meio, não. Um pouquinho pra baixo aqui, ó. A mãozinha dele é a coisa mais simples do mundo, gente. Olha só. Faço um risquinho. Faço outro risquinho. Um, dois, três. E aqui eu faço curvando. Olha que bonitinho. Ficou um lagartinho, tá vendo? Bonitinho. Ele ficou bonitinho. A outra mãozinha dele, pode estar acompanhando essa aqui. Escondida ali atrás, ó. Beleza? Até aí, tranquilo, né, gente? Muito tranquilo. Agora vamos aqui pra parte de baixo dele. Ele vai estar andando, né? Então, a gente vai puxar aqui, ó. Pra ele poder estar andando, tá, gente? E a patinha dele pra trás aqui. Essa patinha aqui bem fixa no chão. Então a gente faz aqui o risco do chão aqui, ó. Paralelo ao papel. E faz aqui os três dedinhos. Colocando sempre o dedinho do meio aqui, ó. Ele é um pouquinho maior. Depois é só acompanhar, ó. Vamos parar por aqui. Fazer o outro pé que tá em movimento. Vamos pegar a mesma altura dele, ó. Mesma altura. E joga ele pra frente agora. Esse aqui vai ter um pouquinho mais no alto. Porque ele tá andando, né? Olha como é que aquela patinha lá pra você imitar ela igualzinha. Mesmo tamanho, ó. Um, dois, três. Aqui o calcanhar dele. Tentando manter a mesma largura de uma parte e da outra. Agora vamos fazer o rabo, gente. Seguindo aqui como se fosse a coluna dele, ó. Fazer um movimentozinho no rabo dele aqui, ó. E agora a gente pega aqui, ó. Perto do pescoço. Dá aquela engordadinha. E faz uma curva. Até lá, ó. E continua ela por trás da perna, ó. Tá vendo, ó. Ela tem que continuar. E agora você vai seguir no rabo lá. Aqui a gente tem que fazer o maxilar inferior dele. Faz a boquinha. Passando um pouquinho aqui do círculo, né. Joga pra frente. Faz a outra parte lá, ó. E aqui a gente pode contornar e aproveitar isso aqui, ó. Pra já fazer nas costas dele, ó. Engordando também um pouquinho. Seguindo. Até ficar fininho lá na ponta. Né. O que que faltou? Faltou aqui o focinho dele. E uma coisa muito importante que o T-Rex tem, gente. Que é o dente. Então a gente faz assim, ó. Faz um triângulo de ponta cabeça. Dá o espaço de um triângulo. Faz um. Dá o espaço de um triângulo. Faz outro. Espaço de um triângulo. Faz outro. Faz um espaço. Faz outro. Dá o mesmo espaço que faz outro. Mesmo espaço faz outro. Mesmo espaço faz outro aqui. Tá bom, né. E aqui embaixo a gente vai entre um dente e outro. Colocando um outro dente. Vamos fazer agora uma paisagem bacana aqui. Pode estar no meio de uma floresta. Com vulcões. Bem, gente. Agora, vou dar uma apagadinha aqui. Todos os excessos. Tudo que a gente fez. Como rascunho. E determinar o que vai estar valendo. O traço que vai estar valendo. Esse é o básico do básico dos desenhos, gente. O legal desse personagem é que você consegue movimentá-lo. Eu consigo, utilizando essa técnica, virar ele para o outro lado. Fazer ele correr. Só movimentar aqui o triângulo. Aqui, né. E fazer assim. Uma melhoradinha aqui. Posso colocar umas bolinhas aqui. Bem flintons mesmo, né. Beleza, gente. Agora eu vou dar uma contornada rápida no personagem. Eu vou utilizar uma caneta aqui. Uma caneta de marcador para retroprojetor. Essa caneta a gente utiliza para escrever em CD, né. Como é que eu vou contornar ele, gente. Sempre assim, ó. Puxando para o meu lado. Tentando fazer uma... Um traço único. E ligeiro. Vamos lá. Lado de cá. Lado de cá. Às vezes você pode utilizar mais a pontinha. Para ficar um pouquinho mais fino. Bem, gente. Esse é o nosso T-Rex. Vocês podem pintar. Pode deixar preto e branco. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido. E até a próxima.